Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimas. Olha, eu tive uma experiência com o Senhor, coloquei aí no final, fica até o final pra vocês verem qual foi essa experiência. E é um fim de semana que eu fiz uma mesa de café da manhã, a gente foi no shopping, mostrei algumas tatuagens do meu filho que eu não gosto muito de tatuagem, mas também não é isso que separa o amor de Deus da nossa vida. Vocês podem ter certeza disso, que o Senhor é conosco da mesma forma. Eu não gosto porque eu acho que marca o corpo, eu acho que é algo necessário. Mas eu vou mostrar pra vocês algumas tatuagens dele, que ele fez uma em cima da outra, eu vou mostrar pra vocês. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Então, bora pro vídeo! Bom dia, gente! Hoje o dia tá lindo, vou tomar um café. Olha só o que tá, gente, mas agora já é meio-dia já, viu gente? Porque eu acordei faz tempo. Fui no mercado e tal, e agora eu vou tomar um cafezinho. Tá tendo um bazar ali embaixo, vou mostrar pra vocês, ó. Tá tendo um bazar ali embaixo, ali, ó. Eu acho que é de alguma igreja pra ajudar algumas pessoas. E eu acho bonito isso, a pessoa que se dispõe a ajudar a outra, né? E agora eu vou tomar um cafezinho. O que eu fizer eu vou mostrando pra vocês, gente. Então é isso. E agora eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. Gente, hoje é sábado, o dia tá lindo. Sábado. E eu montei essa mega... Gente... Gente, essas garrafas são maravilhosas, são bem baratinhas. Eu comprei no Amarinhos Fernandes. Nossa, muito lindas. Cadê o açúcar? O açúcar. O álcool. O açúcar. 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 Ficou assim, gente, olha A mesa Acabaram de tomar café, saíram E ficou essa baguncinha aqui Que vocês estão vendo, ó Aí temos aqui o que? Um gatinho, né? Um gatinho tomando banho Olha como é que ele é obediente Ele nem liga pra mim A mãe tava falando com você, olha Bom, gente, deixa pra lá Senhora vai mostrar coisa que não pode mostrar aqui no canal do YouTube Então é isso, gente Tchau Vamos, vamos lá, ó Ó o primo lá, ó Tchau, ó o primo Ó o primo, meu Deus do céu Corre, corre Ó o primo Dá um beijo Dá, se abraça A gente tá na fila aí já A gente tá na fila já, Edu A gente tá na fila, Edu Meu filho fez uma tatuagem Não queria que ele fizesse isso Mas ficou bem feitinho Até que eu achei bonito Né? Ele já tem uma outra Eu não gosto Caiu o mundo aqui Eu não gosto de tatuagem Mas, né? Filho faz E você, mãe Vai fazer tatuagem também, mãezinha? Vai Você não vai, né, mãe? Fala, mãe Eu não sou desobediente Assim, igual O meus irmãos É muito desobediente Meus irmãos Eu não sou desobediente Né, mãe? Ai, gente Não tem nada contra quem faz Mas, ai Eu não faria, né? Eu acho que A gente enjoa do cabelo Você não vai enjoar da tatuagem Mas tudo bem Fazer o quê? Né, Rorinha? Rorinha é rebelde Né, rebelde? Rebeldinho da mamãe Falta chegar aqui com a tatuagem também De jeito que é rebelde, né? Rebeldinho da mãe Olha, esse é o outro tatuagem Que ele fez no outro dia É uma vela É uma vela com Com a lua embaixo Esse meu filho é uma bênção de Deus Gostar, galera? Eu não gosto mais Ele já tem 22 anos, né? É isso Ai, hoje foi lá E o rapaz ainda brigou com ele ainda Porque não podia sair sem isso aqui E ele saiu Esses moleques é fogo, né? Bom Sei lá Mas tá bom O importante que chegou em casa já, né, filho? Ela tá preocupada já Duas horas já Oi, meninas Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimas, né? Desde já Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no nosso canal Deixe seus comentários aí E hoje Ontem foi um dia muito complicado, né? Eu sempre posto vídeo Seis horas da tarde Tô aqui com o meu Acabou de acordar Já veio pro colo Eu sempre posto vídeo Seis horas da tarde Mas aconteceu algo inesperado ontem Meu celular é um celular novo Tem sete meses É o A50 E esse celular Ele parou Não queria funcionar mais Não funcionava mais Não funcionava mais E eu coloquei pra carregar Eu tentei ligar Ele não tem bateria Então é mais complicado E eu fiquei desesperada Falei, gente Como que eu vou fazer pra comprar outro celular Que não tô podendo agora E como que eu vou fazer pra gravar meus vídeos E tudo, né? Nosso canal, graças a Deus Tá crescendo aos poucos Mas tá crescendo, né? Quero até agradecer a todas vocês E... Então quando foi de madrugada Eu fui orar, né? Acho que alguns sabem Eu sou cristã, né? Isso não quer dizer que eu Sou perfeita Sou santa Eu tenho meus erros Como todo mundo tem Mas eu sei que o Senhor me ama Sei que o Senhor é um Deus perdoador Que Ele pode todas as coisas E eu vou contar a experiência Que eu tive com o Senhor Na madrugada Nesse momento E eu ajeulei na minha sala E fui falar com o Senhor E nesse momento Eu... Como que fala? Eu senti a presença do Senhor Não sei se vocês já tiveram essa experiência Eu senti a presença do Senhor, né? Nesse momento E foi algo muito poderoso E eu falei com o Senhor Falei, Senhor Minha máquina queimou já, né? E agora meu celular queima Como que eu vou fazer? Eu confio em Ti Somente em Ti Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, né? E eu clamo ao Senhor Se for da Tua vontade Que o Senhor restaure esse celular Que Ele volte a funcionar, Senhor Porque eu necessito dele E, gente Depois de um dia todo Tentando, tentando, tentando Sem conseguir O celular voltou a funcionar Eu fiquei muito maravilhada Porque nas pequenas coisas Está o Senhor E eu creio assim muito Que foi o Senhor Porque quando colocava ele pra carregar Tinha só cheio de queimado Tanto no carregador Como no celular, né? Porque esses carregadores São o computador, né? Então, eu passei aqui Pra deixar essa experiência Pra vocês E dizer pra vocês Que o impossível Pertence ao Senhor Eu sei que A palavra do Senhor Diz que nós teríamos Muitas aflições, né? Mas o Senhor estaria conosco O Espírito Santo estaria conosco E eu creio muito assim No poder do Senhor, né? O Senhor pode todas as coisas Sobre a nossa vida O Senhor Ele pode todas as coisas Sobre nossos filhos Sobre a nossa casa, né? Isso não quer dizer perfeição Não quer dizer perfeição Mas quer dizer que você vai ter lutas Mas você vai ter grandes vitórias Porque o Senhor Ele é um Deus de amor Ele nos ama Às vezes as pessoas nos apontam, né? Fala que Nós somos imperfeitos Nós somos falhos A gente fica brava A gente grita Sim, a gente é imperfeito A gente é ser humano E todas essas coisas Chamam-se ser humano Mas a palavra também diz Que perfeito Perfeito somente ele Então, gente Eu queria deixar essa experiência Com vocês E dizer isso Que eu amo Jesus Jesus é A riqueza que a minha mãe Deixou na minha vida Foi conhecer Jesus E eu tô muito, muito feliz E eu quero dizer pra vocês Que confie, né? Ore, né? E também Deixa aqui nos comentários Se vocês tiveram Alguma experiência Assim com o Senhor Pedidos de oração Que a gente pode orar De madrugada até, né? E é isso, meninas Um grande beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Espero que vocês gostem Vai ficar um pouquinho longo Espero que vocês gostam Gostem e assistem até o final Então é isso, gente Tchau Fica com Deus Até o próximo vídeo